A semana começou com uma boa perspectiva na luta contra a covid-19, doença que já matou mais de um milhão de pessoas e fez cerca de 50 milhões de infectados no mundo. O laboratório farmacêutico Pfizer anunciou nesta segunda-feira que sua vacina contra o novo coronavírus é 90% eficaz. É o que mostra a primeira análise intermediária do teste de fase 3, a última etapa antes do pedido formal de homologação. Esta eficácia de proteção ao vírus foi alcançada sete dias depois da segunda dose da vacina e 28 dias após a primeira dose. O grupo americano anunciou os resultados em um comunicado conjunto com a BioNTech. De acordo com as duas empresas, os primeiros resultados da fase 3 do teste da vacina contra a covid-19 apresentam as provas iniciais da capacidade dela de prevenir a doença. De acordo com as duas empresas, os primeiros resultados da fase 3 do teste da vacina contra a covid-19 apresentam as provas iniciais da capacidade dela para prevenir essa doença. O laboratório ressalta que está mais próximo de fornecer ao mundo a vacina, tão necessária para contribuir para acabar com esta crise sanitária planetária. Com base em projeções, as duas empresas afirmaram que pretendem fornecer 50 milhões de doses no mundo em 2020 e até 1,3 bilhão em 2021.